Fala aí seus doidos, como que vocês estão? Tudo beleza? Seguinte, mais uma daquelas músicas que eu não faço ideia de como é, não conheço nem a banda O grupo na verdade é um grupo de K-pop também Então qualquer groselha que eu falar aqui sobre esse grupo, vocês podem me corrigir aí nos comentários, beleza? Eu tive uma aula monstra de algumas pessoas aqui no canal que foram lá comentar no meu vídeo react do EXO Ah, já sei falar o nome, tá vendo? Me ensinaram o que que é, como que é? Comeback, Debut, enfim E eu vou reagir então a esse grupo de K-pop também, que se chama Twice Alcohol Free Music Video E é isso, se vocês curtem esses vídeos reacts De que eu não faço ideia de como é a música ou, enfim, né? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like Que eu tô conhecendo coisas novas a partir desses reacts E tá sendo bem legal Tô gostando pra caramba de fazer, de conhecer essas coisas e tudo mais Fechou? É isso aí então, chega de falar e vamos embora Opa Mas vamos clicar no lugar certo, né? Nossa, que monte de gente Ó, a única referência de K-pop feminino que eu tenho é o Blackpink, tá? Então assim, quase nada de referência, né? Mas parece que esse tem mais Mais gente, né? No grupo, né? Ó lá Imagina pra dividir Imagina pra dividir parte por parte na música, né? Tipo Tipo Now United também, né? Que também conheci aqui através desses reacts Pra dividir as vozes Pra quem vai fazer cada parte Deve ser um trampo, hein? Fala aí Vou contar quantas são Não sei Vamos ver se eu consigo, né? Olha lá Ah Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove? Misericórdia É quase o Slipknot do metal, né? Só que K-pop Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Vocês conseguem Meio que Comparar Os grupos, assim? Tipo, por exemplo Essa música Não conheço nada Daquilo eu falei pra vocês Não conheço nada Mas essa música Ela me lembra um pouco O Melim brasileiro, assim Que é meio Meio Tropical O clipe, né? Tudo mais, né? São essas comparações Que eu fico fazendo na minha cabeça Mas eu Tipo assim Não sei se vocês entendem Mas tipo Na minha cabeça Funciona Entendeu? Olha lá Ó, rolou até uma Quase que uma bosta nova ali Ó É, não tem nada a ver com o Blackpink esse Nada a ver mesmo Ó Ó Só ali Será que dá pra tirar? Cadê o meu violão? Ih, perdi o meu violão Nossa Não vai dar pra tirar Não vai dar pra tirar Não deu pra tirar Mas é Fá menor, tá? A música tá em Fá menor Enfim Bom, esse então Foi mais um react Aqui do canal Se vocês curtiram Deixa o like Se inscreve aí no canal Se tiver alguns pedidos aí Vou ver se eu faço Uma videoaula Primeira videoaula Da Do grupo Twice Da música Alcohol Free Beleza? Então se vocês curtem Tocar violão Tocar esse tipo de música Deixa nos comentários aí Que provavelmente eu faço Uma videoaula Nos próximos dias Fechou? É isso aí Tamo junto Muito obrigado por você ter assistido E me corrija das coisas aí embaixo Tipo, não manjo nada mesmo Fechou? É isso aí Tchau 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 Tchau